em nome do Pai que me criou do Filho que me resgatou do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade a Maria da vontade divina da minha alma da minha tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sobre teus olhos maternais divina vontade reina na minha vontade começar o texto dos mistérios gloriosos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho, nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu o seu poder de Pontos Pilatos foi crucificado, morto e sepultado disse a noção dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar? os livros e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome via nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Filha de Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Jesus Cristo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria esposa do divino Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Homem Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia Amém o primeiro mistério vamos contemplar a ressurreição a ressurreição de Jesus temos uma meditação união com a vontade de Deus em Jesus sacramentado meu Jesus tu por meu amor humilhas-te na hóstia quase desaparecendo de todo e eu neste ato ó Jesus quero desaparecer na tua vontade para conter-te por inteiro em mim fazendo do meu ser outra hóstia em competição com o teu amor sacramentado e tu ó Jesus destrói todo o meu pobre ser do que tem de pecado para que com teu querer te consagres em mim por inteiro e eu posso dizer-te aqui tens ó Jesus a minha hóstia como tu dizes a mim neste ato ó Jesus escondo-me na tua vontade para que encontres em mim a tua vida sacramental e eu peça faça e tome parte em tudo que tu fazes e os véus sacramentais sejam a sombra que nos esconde juntos e nos façam separados amém fia-te pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome via nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte amém ave maria cheia de graça agora amém amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita suas vozes entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita seus vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos de fogo do inferno Leva as almas todas para os céus, socorri-nos, principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo Fazer uma meditação É fusão de amor da alma para Jesus Só amarte me seja concedido Com o coro dos anjos, com o teu próprio coração Em todos os momentos, a todas as horas Quero sempre amarte Com todo o coração Em todas as respirações da minha vida Respirando, amartei Em todas as palpitações do meu coração repetirei Amor, amor Em todas as gotas do meu sangue gritarei Amor, amor Em todos os movimentos do meu corpo Só ao amor abraçarei Só de amor quero eu falar Só ao amor quero escutar Só ao amor quero olhar Sempre no amor quero pensar Só de amor quero eu arder Só de amor me quero consumir Só ao amor quero agradar E só ao amor da alegria Só de amor quero viver E no amor quero morrer Só e sempre com Jesus E em Jesus eu viverei No seu coração me abismarei E com Jesus e com o seu coração repetirei Amor, amor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita-se os vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem de Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levar as almas todas para os céus, socorrer especialmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, protegei nossa família, termos a paz. Terceiro mistério. Contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Vamos fazer a meditação. De Luísa, né? Começa. Vem, Criador, Espírito de Deus. Visita o coração dos teus fiéis e com a graça do alto os purifica. Paráclito do Pai Consolador, se para nós a fonte da água viva, o fogo do amor e a unção celeste. Nos sete dons que descem sobre o mundo, nas línguas que proclamam o Evangelho, realiza a promessa de Deus Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Acende em nós a tua caridade. Infunde em nosso peito fortaleza. Livra-nos nas ciladas do inimigo. Dá-nos a tua paz. E evitaremos perigos e incertezas no caminho. Dá-nos a conhecer o amor do Pai e o coração de Cristo nos revela, Espírito de ambos procedente. Louvemos a Deus Pai e a seu Filho. Temos glória ao Espírito Paráclito, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Envia o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedemos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus. Socorrei especialmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, protegi nossas famílias, dai-nos a paz. Quarto mistério glorioso, a Associação de Maria. Terminado o curso da vida terrena, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma para a glória do céu, onde participa já na glória da ressurreição de seu filho, antecipando a ressurreição de todos os membros do seu corpo. Então, a nossa meditação. A nossa Mãe bendita, pedindo-lhe que nos dê a vida da Divina Vontade. Virgem Imaculada, põe-me no teu colo e faz-me de Mãe. com as tuas santas mãos, toma conta da minha vontade. Purifica, plasma, aquece-a ao contato com os teus dedos maternos. Ensina-me a viver unicamente de vontade divina. Mãe formosa, encerra na minha alma a vontade divina. Rainha soberana, com teu império divino, derruba o meu querer para que surja em mim a aurora da Divina Vontade. Rainha poderosa, domina a minha vontade e converte-a em vontade divina. Celestial Mãe, toma-me nos teus braços e escreve no meu coração Fiat, Fiat, Fiat. Rainha triunfadora, arrebata a minha vontade e cede-me à vontade divina. Rainha do céu, dá-me a posse da vontade divina. Mãe santa, encerra-me no teu coração para que de ti aprenda a viver da vontade divina. Celeste Mãe, derrama as tuas lágrimas na minha alma para que curem as feridas que me fez a minha vontade. Rainha da paz, obtene o doce beijo da paz da Divina Vontade. Mãe do céu, faz que surja na minha alma a alma e a aurora da vontade divina. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fundo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorri especialmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Abençoai o Santo Pátrio e protegei nossas famílias. Dai-nos a paz. Quinto mistério. Mistério glorioso. A coroação de Nossa Senhora no céu. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. A coroação em Nossa Senhora. E a meditação. Oração à Mãe e Rainha. Mãe e Rainha, faz-me viver e morrer no fiat da Divina Vontade. Irrevocavelmente renuncio a mim mesmo. Consagro-me de novo a Ti. Entrego-me a Ti. Submerge-me nos Teus mares de amor, de dor e de virtudes que para nós merecestes. Renova-me, concebe-me e alimenta-me. Faz de mim o Teu Jesus, sempre infinitamente unido a Ti, no fio do fiat divino. Envolve-me em mundo todo criado e uniformizo todos os atos de todas as criaturas que são, que foram e que serão. Submerge-me antes nos Teus mares e nos méritos e no sangue de Jesus, transformando-o assim em atos de amor, de geração da Divina Vontade. Por quantas vidas divinas a Santíssima Trindade deseja e merece. E no fio da Divina Vontade, que me une a Ti, com o Teu Jesus, uno também todos estes atos, único e dissolível fio divino. Pece com Tuas mãos maternas a túnica de Jesus, pondo e selando nela todos, todas as almas, não escoas nenhuma. Fecha Tu mesma as portas do inferno, que a justiça seja satisfeita, que a misericórdia triunfe, que venha o Teu triunfo com o reino da Divina Vontade e do Divino Amor. Que o Espírito Santo purifique, inflame e santifique todos os corações. Jesus, Maria, dá valor a todas as minhas coisas e falas vossas. Mãe e Rainha, coloca-me com o mundo inteiro no fiat da Vontade Divina. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem de Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, socorri especialmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Abençoe o Santo Padre, protegei nossas famílias, dai-nos a paz. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. dignai-vos agora e para sempre. Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e, para mais vos obrigar, nos saudamos como a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando deste vale de lágrima. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvirem, e depois desse destino, mostre-lhe Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.